No dia 22 de novembro, por volta das 23h50min, uma viatura da Guarda Municipal capotou quando fazia ronda pelo bairro Olga Calegari Bento, em Santa Cruz das Palmeiras. O patrulhamento pelo bairro é necessário devido às casas estarem em fase de acabamento e estavam ocorrendo furtos de fios elétricos e materiais de construção naquele local. Na reportagem que fizemos sobre este acidente, tivemos milhares de acessos e teve repercussão nos jornais locais e mídia regional, como a EPTV da Rede Globo. Diante de muitos comentários sobre a reportagem postada em nossa WebTV, procuramos o comandante da Guarda Municipal para esclarecimento sobre essa ocorrência. Comandante, qual é a velocidade máxima que a viatura deve percorrer quando faz as rondas nos bairros? No caso de um patrulhamento, uma viatura não pode exceder mais do que 20 quilômetros por hora. Desde que ela esteja acima desta velocidade, o guarda que está lá fazendo patrulhamento com vistas a pessoas estranhas, ele não vai conseguir ver em uma velocidade acima de 20 quilômetros por hora. 20 quilômetros por hora, a gente fala, é o máximo. Por quê? Ele tem que parar, ele tem que passar o siribim, clarear, para ver se não tem nada errado no local. Como a gente pôde observar na reportagem, o pneu da viatura estava sem condições para rodar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esse pneu, ele não era para estar no local ele estava. Tendo em vista que um pneu já fazia quatro dias que estava no porta-malas da viatura, um pneu novo, zero, que era para ser substituído no lugar daquele pneu. Aquele pneu foi um pneu emprestado pelo borracheiro devido ao estepe estar na borracharia também arrumando. E foi colocado um pneu zero no lugar daquele pneu. Mas por que o pneu não foi trocado? Não foi trocado? Não sei. Quem seria o responsável por trocar aquele pneu? Com certeza o motorista. Se ele não quisesse fazer a troca, que levasse até o borracheiro de plantão, que na prefeitura tem um borracheiro de plantão, que o mesmo faria a troca. E não foi feito. Mas como a gente pôde ver no relatório, ele diz que o pneu do lado esquerdo dianteiro está no arame e o volante está estranho. Quando que foi feita essa observação? Após o acidente, após o acidente, como vocês podem depois conferir, aí sim aparece o defeito. Após o acidente aparece o defeito. Até então, até a zero hora, não tinha defeito. Após a zero hora, aí apareceu o defeito. Certo? Então, cabe a cada um analisar e depois nós esperar a resposta final da perícia. Realmente foi a falha de quem assumiu uma viatura. Porque aqui eu tenho os documentos de todas as viaturas e todas, quando um motorista assume uma viatura, ele tem por obrigação de preencher um check-up e está aqui. Todas as viaturas têm um check-up e ele tem que constar os defeitos que a viatura apresenta naquela hora. Se o defeito for um defeito grave, se pode, essa viatura não tem que rodar. Essa viatura tem que ser levada até o chefe de manutenção para que seja feita a manutenção e essa viatura volte em condições de uso. Como não foi passado no check-up da viatura, como eu tenho em documentos, comprovado e não preenchido por mim e preenchido pelo próprio guarda motorista, que não aparentava defeito nenhum. Então, não aparentando defeito nenhum no check-up, para mim está tudo em ordem. Na opinião do senhor, o pneu foi a causa do acidente? Esse pneu também não foi a causa do acidente, porque, quem reparar, o lado que a viatura tombou, logo em seguida encapotou, não é o lado que esse pneu está. Esse pneu, sim, murchou, murchou, devido à pancada e deu na guia. O motorista disse que a causa do acidente foi a respeito da direção hidráulica do veículo. Foi feita alguma vistoria antes ou após este acidente? Em relação à direção, o óleo hidráulico foi verificado após o acidente? O óleo hidráulico realmente estava no nível. Aparentemente, a caixa de direção dessa viatura acidentada não mostra defeito. Isso eu, uma pessoa leiga falando. Um perito vai esclarecer muito mais as dúvidas para a população. Foi tomada alguma providência da parte do senhor para apurar a causa deste acidente? Eu solicitei, juntamente com o delegado de polícia, que encaminhasse uma equipe de peritos da polícia civil para que essa viatura passe por uma perícia. Que assim vai ser esclarecido a causa do acidente. Eu vou fazer um documento, encaminhar ao serviço jurídico, para que o serviço jurídico da prefeitura tome as devidas providências cabíveis, para que realmente aponte o culpado desse acidente. O senhor acha que tem condições dela ser consertada, reaproveitada e voltar novamente a fazer rondas? Ela vai ser descarregada. Por quê? Ela não tem mais condições de rodar. Pelo grave acidente que ela sofreu, ela não vai ter mais condições de ser reaproveitada. Então, eu me senti no dever de dar essa resposta à população, devido à perda de um patrimônio público. Na Piruacombe, também na reportagem, o motorista disse que também existia um jogo na direção. Existia algum relatório sobre isso? Em relação à outra viatura, a Piruacombe, que apareceu também na reportagem, o guarda fazendo a folga da direção, vocês também vão comprovar, através de documento, não preenchido por mim, um documento preenchido também pelo guarda, que até no horário da reportagem, não tem nada documentado a respeito da folga na direção. Isto, através do check-up. Está aqui. Não tem. Após a reportagem que foi no acidente, aí sim apareceu a folga na caixa de direção. Então, se até a zero hora não apareceu para esse chefe de sessão o defeito, eu não tenho como passar para o encarregado de manutenção que faça a manutenção de uma coisa que até então não existia. E passou a existir naquela hora que apareceu em cima da minha mesa no dia seguinte, após o acidente. Até então não tinha defeito. A perua-combe já está numa oficina para que seja reparado aquele defeito da mesma. Quando é apontado os defeitos, a administração consegue fazer os reparos. Quando não há defeito, não é. É como eu disse, não é a prefeita que vai descer aqui, não é a presidente da Câmara que vai descer aqui, não é o comandante que tem que andar na viatura para saber os defeitos. Quem sabe os defeitos é o motorista e está no dia a dia com a viatura. É ele que vai apontar os defeitos. É ele que vai pôr em relatório e vai chegar na minha mesa no dia seguinte para que eu assine o relatório e passe os defeitos para que seja feita a manutenção, o encarregado de manutenção da viatura. Então, a viatura 02 já se encontra numa oficina mecânica, sendo substituído aquela caixa de direção. E muitas pessoas perguntaram a respeito do Fiat Uno, que foi fornecido para a Guarda Municipal. Por que ele não estava sendo usado para fazer rondas? Eu contava com duas viaturas, duas viaturas a Palio e a Piruacombe, e mais duas motocicletas. Na falta, agora, na falta de uma viatura, quando ela ia a reparos, essa viatura 01, que seria o Fiat, ele assume o lugar da viatura e está fazendo reparo. Como agora ela está sendo utilizada em lugar dessa viatura e foi acidentada. Então, essa viatura, praticamente, ela foi uma viatura e serve de reserva. Ela é a reserva por quê? Na falta de uma outra, ela assume. Eu não tenho como manter todas as viaturas rodando. Então, uma viatura fica parada. Fica parada justamente para suprir quando uma outra viatura está em oficina ou por um outro motivo qualquer, ela não está operando. E entra essa viatura C1 aí para substituir a mesma. E, durante o dia, ela fica em disposição de serviço administrativo. Isso quando ela está na reserva. Comandante, a gente sabe que, depois desse esclarecimento do senhor, ainda muitas dúvidas surgirão. A população pode vir aqui na Guarda Municipal procurar alguém para esclarecer as dúvidas? Nós estamos aqui na Guarda Municipal à disposição de qualquer um do povo que queira comparecer à Guarda Municipal para verificar a documentação que temos aqui em mãos, certo? E não fique dúvida nenhuma a respeito de manutenção, de disciplina, qualquer coisa que venha a denegrir a imagem da administração. Aqui nós temos toda a documentação, o que a população precisar. A Guarda Municipal está de portas abertas para atender, seja quem for. Qualquer pessoa pode aparecer aqui e eu estou, com certeza, vou estar de portas abertas aqui para apresentar toda a documentação e tirar qualquer dúvida, tá? Obrigado.